1ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DO APÓSTOLO JOÃO CAPÍTULO 5 A EFICÁCIA DA ORAÇÃO E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 2ª EPÍSTOLA SE ALGUÉM VIR SEU IRMÃO COMETER PECADO QUE NÃO É PARA MORTE, ORARÁ, E DEUS DARÁ VIDA AQUELES QUE NÃO PECAREM PARA MORTE. 3ª EPÍSTOLA HÁ PECADO PARA MORTE, E POR ESSE NÃO DIGO QUE ORE. 4ª EPÍSTOLA TODA INIQUIDADE É PECADO E HÁ PECADO QUE NÃO É PARA MORTE. 5ª EPÍSTOLA SABEMOS QUE TODO AQUELE QUE É NACCIDO DE DEUS NÃO PECA, MAS O QUE DE DEUS É GERADO CONSERVA-SE A SI MESMO E O MALIGNO NÃO LHE TOCA. 6ª EPÍSTOLA SABEMOS QUE SOMOS DE DEUS E QUE TODO O MUNDO ESTÁ NO MALIGNO. 7ª EPÍSTOLA E SABEMOS QUE JÁ O FILHO DE DEUS É VINDO E NOS DEU ENTENDIMENTO PARA CONHECERMOS O QUE É VERDADEIRO. 8ª EPÍSTOLA E NO QUE É VERDADEIRO ESTAMOS, ISTO É, EM SEU FILHO JESUS CRISTO. ESTE É O VERDADEIRO DEUS E A VIDA ETERNA. FILHINHOS, GUARDAI-VOS DOS ÍDOLOS. AMÊN. 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 AMÊN.